Ei, essa é minha música de amor Vagabundo também ama, tá ligado? Não te falei gatinho que eu ia fazer a música, pô Tá aí, agora tá pronto Vem comigo Se quando vejo eu te desejo ali no seu canto Não presto atenção nas aulas já fazem uns anos Minha ciência agora é você e não só por enquanto E neste ramo especializo quando a mente soma E somos eu e você, partícula e matéria Se sobrevivo com você juntos vendo aquarela Nem conseguia ler o texto só por amarela A leitura em braile no seu corpo ouvido confela Cult, o nosso amor é muito mais do que uns cult Na sala a TV colocada no multi Nem vou pra rua com os amigos pra jogar um food Vou ficar aqui no beijinho assistindo o cine Hollywood São essas coisas e a dinâmica do dia Se quando canta a capela até seus gatos meia Se vejo tu pela cozinha, te costo na pia Pra quebrar essa ligação é muita energia Se falo no seu ouvidinho você se arrepia Te levo pra beira do lago no meu carro da Kia Você é minha bolsa de valores da economia Meu recurso natural de baixa entropia Fantasia suas novelas e o jornal do dia Se quando saio de casa você dizia Eu sou sua Volto mais cedo do trampo pra poder te mostrar a lua É o solstício de verão Contagiando o seu coração Eu quero ficar Não é uma doce ilusão nem uma mera paixão De carnaval pra se deixar pra lá É o solstício de verão contagiando o seu coração Eu quero ficar Não é uma doce ilusão nem uma mera paixão De carnaval pra se deixar pra lá Algo que eu espero há um tempo Eu com você é 100% como o sol e a lua no alinhamento Mas se é de praxe tu tem sono, sua cama é nos braços Essa atração eletrostática elevada ao quadrado A combustão do nosso amor como motor de carro Nossa camada de valência está em bom estado Seu grau de agitação me deixa eletrizado Libera a energia pra deixar tudo estável Você é minha pesquisa que não canso de estudar Se o resultado é verdadeiro periódico Vai pro ar pra pesquisar vai lá Só coisa boa e pá Não tá restrito é só chegar e acessar Assim eu vejo que o diploma vai chegar Especialista no recurso em te amar Minha área de trabalho que quero linkar Vou fazer tudo certinho pra ao longo do tempo isso durar Cê tá por longe já tenho saudade Te espero na casa com mesa forrada ou vontade Logo na sequência rolê na cidade Joga pedrinha no lago avistando a paisagem Seu olho brilha ao ver na miragem Nosso amor contagia já causou alarde Vamos no show de rap que hoje é até mais tarde Fim de semana já chegou e que a chapada nunca vai É o solstício de verão Contagiando o seu coração Eu quero ficar Não é uma doce ilusão nem uma mera paixão De carnaval pra se deixar pra lá É o solstício de verão Contagiando o seu coração Eu quero ficar Não é uma doce ilusão nem uma mera paixão De carnaval pra se deixar pra lá Não é uma doce ilusão nem uma mera paixão De carnaval pra se deixar pra lá